O diretor do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, Guilherme Teles Ribeiro, visitou no último dia 26 de julho o LAIS. O diretor do DataSus conheceu os projetos desenvolvidos entre o Laboratório e o Ministério da Saúde, bem como a atuação do LAIS no âmbito da pesquisa na área de tecnologia em saúde. Eu percebi que todos os profissionais, todos os estudantes aqui trabalham com muito amor para melhorar a experiência do cidadão, do paciente na ponta. Eu fico feliz, de alguma forma, a gente conseguir fazer essa integração entre o Ministério da Saúde e essas iniciativas tão importantes para os cidadãos do nosso país. Eu fiquei entusiasmado, é comovente, na verdade, o modelo, a ação e a competência que as pessoas tratam aqui, os assuntos tão sérios e tão importantes aqui para a nossa sociedade. O coordenador do LAIS, professor Ricardo Valentim, destacou a importância da parceria entre o Laboratório e o Ministério da Saúde para o desenvolvimento de tecnologias que possibilitem melhorar o Sistema Único de Saúde. O DataSus veio conhecer o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde justamente porque nós temos um conjunto de tecnologias desenvolvidas junto com o Ministério da Saúde que tem impacto em todo o sistema de saúde do Brasil, uma vez que o sistema de saúde hoje é o grande financiador dos nossos projetos. A visita do DataSus vai consolidar algumas ações que nós já venhamos desenvolvendo no campo da pesquisa e da inovação tecnológica na área de sistemas de informação e comunicação para a área de saúde. Então a ideia é estender uma parceria onde possam ser desenvolvidos ainda mais projetos integrados a todas as políticas e demandas do DataSus para os sistemas de informação e saúde do Brasil.